A administração conturbada de William Parreira, o único prefeito cassado em Ibirité nas duas instâncias do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ganha novos capítulos com sua postura covarde ao fechar estabelecimentos empresariais sem qualquer prazo legal. Dessa vez, o alvo é o renomado Itapuã Parque Clube, que há mais de 21 anos é um dos pilares da cidade. Curiosamente, William Parreira utilizou o clube como palco para suas campanhas políticas em duas eleições municipais. Mas agora, movido pelo medo, busca queimar a reputação do local. Segundo os empresários do clube, a prefeitura alegou irregularidades nos bebedouros, o que prontamente foi corrigido com a substituição dos filtros. Em seguida, o problema apontado foi o registro do CNAE, que também foi alterado de acordo com as exigências do prefeito. Por fim, surpreendentemente, exigiram modificação do registro do CREF, Conselho Regional de Educação Física, órgão que o clube já possui regularizado. Trata-se de uma perseguição sem precedentes. Enquanto a imagem da empresa é difamada, o William Parreira, com sua arrogância e covardia, causa prejuízos financeiros significativos durante a interdição. Até quando presenciaremos esse tipo de comportamento em Ibirité? No próximo ano teremos eleições e tudo será lembrado e registrado na memória da população. Afinal, somos livres, conforme determina a Constituição Federal. E o poder está em nossas mãos por meio do voto. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente!